No apartamento da Natália, a melancia é para ajudar a matar a sede. Na cozinha, vasilhas e baldes cheios de água são o único estoque. Todo dia eu trago dois galões desses que vocês estão vendo aí, de água. Então, para mim, como eu moro sozinho, até que eu não tenho passado tanto apura. E está ali as melancias, porque é para complementar, porque o calor aumenta muito, então chupa a melancia, mas está difícil. Esse banho só de copinho. E às vezes tem hora que chega a água, os que moram embaixo, vai lavar uma roupa, vai fazer outras coisas, os lá de cima, os que mais sofrem, até que chega a água lá para eles, já está quase na hora de desligar de novo. A Ângela é vizinha da Natália e também mora no condomínio que, por ironia, se chama Águas Claras. Mas, ultimamente, ninguém vê água de outro jeito, a não ser em garrafas ou vasilhas. A aposentada faz tratamento de câncer e toma vários medicamentos, por isso sente muito calor e nem banho tem como tomar. Não tem água, a água é meia hora quando vem, não dá tempo de fazer tudo. Tem que lavar vasilha correndo, tem que banhar correndo e, às vezes, não dá tempo nem de tomar banho, porque a gente vai cuidar das coisas primeiro, né? Isso sem falar na roupa suja, toda acumulada. O condomínio Águas Claras fica no Jardim Belo Horizonte, em Aparecida de Goiânia. Já tem mais de um mês que todos aqui sofrem com a falta de água. Para tentar amenizar o problema, para mais de 330 famílias, a administração do condomínio tem contratado caminhões-pipas para colocar água na caixa. Só que o abastecimento dura, em média, meia hora e não dá para todo mundo. O carro-pipa traz dos corgos, enche a caixa, aí distribui para os vizinhos tudo. Aí, quando é meia hora, ninguém tem água mais. Aí, só no outro dia de noite, de novo. E a água é mesmo amarelada, não tem como beber. O Alisson compra mineral ou pega em um posto de combustíveis. Há um mês que está com o problema de água. As crianças sofrem com isso, né? Fica a roupa suja, vazia, suja. O Turano já ligou várias vezes na Saneago para reclamar e diz que a única coisa que recebeu foi uma conta absurda de 308 reais. Seja eu estou pagando o ar ou não sei o que eu estou pagando, né? E já fui na Saneago, já reclamei. Ficaram de vir aqui e nada. Ele fala que o problema é no condomínio, sendo que no condomínio está tudo ok. Não tem água mesmo, é na rua. A resposta para tanta reclamação foi colocada no mural do condomínio. A falta de água é por causa da vazão reduzida, ou seja, por causa da seca, os reservatórios estão baixos. No Ministério Público, esse promotor explica que o que está acontecendo agora é por falta de planejamento dos governantes e serviço inadequado da Saneago. Segundo ele, nem o esgoto a empresa trata como deveria. A Saneago, ela faz a captação, mas até então ela nos cobra o esgoto e o lança fora dos padrões estabelecidos pela legislação no próprio meia-ponte. Ou seja, qual o papel da Saneago? Ela lesa os consumidores goianos e não foi planejado o que está ocorrendo hoje. Ele diz ainda que o Ministério Público está fazendo ações para recuperar as nascentes, mas é preciso mais, muito mais. Vamos começar um trabalho de recuperação das nascentes do meia-ponte para que nós possamos aumentar o fluxo de água, onde é a nascente, o principal nascente do meia-ponte, para que ele consiga suprir a demanda. Mas se não houver uma conscientização de todos ao longo dessa bacia, nós realmente, o povo goiano, vai sofrer ainda mais. E para você ter uma ideia, a parte intocada do meia-ponte, há interesse de construção de 18 pequenas centrais hidrelétricas, que é Piracanjuva, Panamá. Realmente, a intenção é acabar com o meia-ponte. E para você ter uma ideia, o povo goiano, vai sofrer ainda mais. Vamos lá.